Tchau. Nossa, eu nem acredito. Minha melhor amiga é a garota propaganda da Pineapple. Querida, minha filha vai estar em cartazes pelo mundo inteiro. Outdoors, mãe. Outdoors. Ai, tá. Outdoor, cartazes. Eu não sei falar esses nomes em inglês. Já pensou morar em Nova York e não saber falar inglês? Ah, mas eu sei. Quer ver? Inglês. Ai, eu também sei falar inglês. Nossa, Nova York é linda demais. Com certeza. Nossa, chega. Eu tô até agora com tontura de tanto ficar olhando para um lado e para o outro, olhando tudo. Tem muitos prédios. Todos eles são de vidro. Parece aquele prédio que a gente vê em filmes que tem viagem para o futuro. Pior, né? E vocês viram quanta gente andando pelas ruas? Parece um montão de formiguinhos. Confesso que tô com medo. Não precisa ter medo, minha filha. Se a gente chegou até aqui, é porque Deus quis. Verdade, Mariana. Deus sabe o que faz. Ai, o Giovanni tá demorando demais. Já calma. Ele deve ser muito ocupado e não deve ter conseguido vir ainda. Liga pra ele, Mariana. Ai, não tem o número dele, Cacá. Mas tem o número do Diego. Só que eu ligo e ninguém atende. Vamos esperar. Logo, logo, ele chega por aqui. Certo? Calma. Tô com fome. Ai, eu também. E vocês acham que eu não tô, não, é? Ah, então, mãe, vai comprar alguma coisa pra gente comer. Como, menina? Eu não tenho nenhum centavo na minha bolsa. Ainda mais esse dinheiro aí desses gringos. Meu Deus do céu. Ai, vou passar um lápis pra madrinha. Tu que vai adiantar, Mariana. A gente tá aqui nos States. Ela tá no Brasil. Só vai preocupar ela. Ai, quem sabe, de repente, ela manda um dinheiro americano pra gente. E se eu fosse lá na rua pedir um dinheirinho pros americanos? Que pedir dinheirinho o quê, menina? Tinha quieta aí que é melhor. Sim, Cacá. Tinha quieta. Imagina. A irmã da garota propaganda da Pineapple pedindo money na rua. Ah, esse seu título ainda nem pode comer na nossa mesa. Tá maluca, pequena? Já passou tanta fome na vida? Não pode esperar uns minutinhos? Minutinhos? A gente tá aqui desde as 11 da manhã. Já são 4 da tarde. Meu Deus, Cacá. Você tá contando as horas? Assim que o tempo não passa. Meu Deus do céu. Ai, bora esperar um pouco. Alô? Será que demorei tanto assim? Olá! Olá! Ai, o feijão! O feijão queimou! Ai, Giovanni! Olá, Mariana! Tudo bem? Giovanni, que sotaque é esse? É que já são tantos anos morando aqui que eu perdi o sotaque do Brasil. Ah, mas esse daqui é o produtor. Giovanni já... Giovanni já come. Ah, Giovanni, essa daqui é minha mãe velha e minha irmãzinha Cacá. Ah, boa noite. Boa noite. Poxa, moço! Você demorou. Tô morrendo de fome. Ô, Cacá, para com isso, minha filha. Nossa, eu não fazer ideia de que você ia trazer a família toda pra cá. Ou, quer dizer, quase a família toda. Só faltou o dog. Ai, Luan, e a minha madrinha pagou a passagem delas. A minha filha não tem idade pra estar viajando sozinha. Ok, ok. Vamos. Vou providenciar comida e um lugar pra vocês dormirem. Até que enfim. Cacá, para com isso. Pra que hotel vamos? Pronto. Chegamos. Amanhã passo para pegar você, Mariana. Ah, mas... Cadê o hotel que você prometeu? É que ainda estamos esperando fechar o contrato com a Pineapple. Só depois levo vocês pro hotel. Então quer dizer que a gente vai ficar aqui? Por enquanto, yes. Tá, mas tô com fome. Tem comida no capoeira. E você chama essa gororoba aqui de comida? Aposto que já comeu coisa bem pior. É o meu sotaque. Eu não só entendo mais nada. Você disse que ia ficar famosa no mundo todo dia ganhar muito dinheiro. E viemos parar aqui. O segredo do sucesso é a paciência. Você acha que Gisele começou logo de cima? Ela comeu muito arroz e feijão. E cadê esse arroz e feijão? Bye, bye. Já começamos mal. Desculpa, mãe. Desculpa, Cacá. Ele tem razão, minha filha. A fama é uma coisa que se conquista degrau a degrau. Né? Tem que ter paciência. Ah, mas eu já achava que tava tudo certo. Mas está caminhando, Mariana. Né? Logo vai dar tudo certo. Não sei se há fome. Mas essa gororoba tá até gostosa. Sério? Te juro. Vem provar. Bom dia, Arthur. Oi, bom dia, madame Helena. Tudo bem? Tudo ótimo. E as rosas? Ah, as rosas eu creio que até o final do mês vão estar todas floridas. Ai, que maravilha. Você sabia que as rosas vêm sendo cultivadas desde a época da antiguidade? Nossa, que interessante. Não sabia não, madame Helena. E cada rosa possui o seu simbolismo. Sério? Eu ouvi falar alguma coisa do simbolismo, alguma coisa do tipo assim. Ouvi falar que as rosas vermelhas representam o amor e a paixão. Já as rosas amarelas representam a amizade. E a cor de rosa, se eu não me engano, representa a gratidão. Que maravilha, Arthur. Eu fico tão feliz que você está se dedicando ao estudo das rosas. Bastante. O próximo passo é aprender a fazer enxerto. Que uma única roseira é criar mais de três cores diferentes de rosas. Ai, que maravilha. Se depender de você, minha casa será um roseiral. Com certeza. Mas mudando de assunto, você tem tido notícias da Mariana? Não. Desde que elas viajaram, nunca mais vi elas. Tive contato com elas. Ai, nem eu. Eu acho isso tudo muito estranho. É bem esquisito, porque a tia Vera e a Mariana não iam deixar de dar notícias. Pois é, eu fico preocupada. Mas eu achei muita precipitação elas irem assim tão depressa pra Nova York. Eu ainda ofereci o meu advogado pra cuidar de tudo, mas elas não quiseram. É, na verdade a Mariana ficou com medo de que o advogado fosse fazer muita pressão em cima, sabe? E o produtor acaba desistindo delas. É, mas mesmo assim me preocupa, porque hoje em dia tem pessoas com má intenção em todos os lugares. É verdade, mas a Mariana é esperta. Ai, disso eu não tenho dúvidas. Com certeza ela é muito esperta. A madame gosta muito dela, né? Ai, eu adoro. A Mariana é uma querida. Mas vamos esperar mais um tempo pra ver se ela dá notícias. Sim, se eu ficar sabendo de alguma coisa, pode ter certeza que eu te aviso. Eu te digo mesmo, Arthur. Então agora vai cuidar das rosas. É pra já! Sou eu, o Giovanni. Então, já estão com o meu money? Não? Como assim? Pois eu só entrego a garota com o meu depósito. Eu não quero saber se a sua filha está impaciente esperando a boneca falante que você prometeu pra ela. Ai, complicado, viu? Eu tenho que me livrar da mãe e da irmã dela o mais rápido possível. Antes que as coisas compliquem ainda mais. Você quer a mercadoria? E eu? O money. Então te apressa. Porque eu não tenho mais desculpas pra dar pra mãe e pra irmã dela. Ok. Bye, bye. Ah, era só o que me faltava. Eu não vou conseguir segurar essa história por muito tempo. Essa história da pineapple vai ficar muito estranho. Preciso agir e pensar em alguma coisa. Ai, mãe, para de puxar meu cabelo. Quero ir com ele solto. Ai, minha filha. Faz um rabo de cavalo e coloca um laço. Você fica linda de laço. Ai, mãe. Eu não sou mais criança pra usar laço. Tenha dó. Ai, mas você fica igual uma boneca falante usando laço. Vai ficar igual aquela boneca de pano da história que o Arthur contou pra gente. Como que é o nome mesmo? A Emília do sítio do pica-pau amarelo. Né? Ela fica igualzinha. Ai, mas para. Tia quieta, Cacá. Para de ficar dando corda pra Mariana. Ai, vixe. Foi mal. Mas não sou caixinha de música pra pegar a corda, não. Sim. Tu vai com laço ou não? Sem laço. Boa, Mari. É melhor sem laço. Uhul. Dois da zero. Ganhamos. Ô, Mariana. Fala com o Giovanni pra ele deixar um dinheiro pra gente. Pra gente comprar água, comida, um cobertor. Faz frio aqui. Muito frio. Tá bom. Eu vou falar com ele. Deve ser ele. Bom dia. Bom dia. Pode ir cá. Estamos prontas. Vamos? Vamos? Pra onde? Assinar o contrato com a Pineapple. Você mesmo disse isso ontem. É que o dono da Pineapple está viajando pra Dubai. E só volta amanhã. E nós, seu moço? Me tire uma dúvida. O que eu tenho a ver com vocês? Tem tudo a ver. Você chamou minha filha pra cá com promessa de ser garota propaganda da Pineapple. É isso aí. É esse negócio aí. Mas até agora tá só enrolando. Preciso falar com a Madrinha. Ela deve estar preocupada. Ah, psh. Shut up. Vocês estão me deixando louco. Não confio em você. Ai, a gente precisa de dinheiro até eu assinar o contrato. Hum. Money. É isso que você quer? Toma. Agora, me deixa em paz. Amanhã eu volto para pegar vocês. Ei, espera aí. Eu preciso de internet pra poder falar com a minha Madrinha. Querida, você acha que está num hotel cinco estrelas para ter wi-fi aqui? Nossa, se você não falasse nem ia perceber. Não tem cinco estrelas, mas tem cinco rato que eu cantei ontem lá embaixo. Ah, pra quem veio da rua, vocês estão exigindo muito. Ei, alto lá. Você não encontrou a gente na rua. Pelo contrário, eu fui adotada pela Madame Helena. Morava no conforto. Ai, tá, tá, tá. Eu só tenho mais uma coisa para dizer. Kisses. Bye, bye. Oi, amiga. Já teve notícia sobre a modelo internacional? Não. Mas ela não deu notícia? Olha, eu não sei. A pessoa certa para te dar essa resposta é a minha adorada mãe. Olha, só sei de uma coisa. Isso está muito estranho. Olha, eu quero mais é que essa infeliz exploda. Eu não acredito. O que foi, amiga? O Diego vai morar com a família em Paris. Tá de zoeira, né? Não, não é zoeira não. Olha aqui. É mesmo? Tá aí, pobreta. Brigou tanto pelo mãe que agora ele vai embora. Será que ela já sabe disso? Olha, eu acho que não, mas eu adoraria se ela soubesse. Eu disse, o Diego não vai ficar comigo, mas com a Pivete também não vai ficar. Lembra? Você é danada mesmo. Sempre consegue tudo o que quer. Ai, eu sempre tive muita sorte na vida. Mas essa notícia não mexeu com você? É lógico, né? Eu ainda gosto dele, mas eu não posso fazer nada. Vai procurar por ele para se despedir? Ai, lógico que não. Eu odeio despedidas. Para você ver, não podemos ter tudo o que queremos. Então, ela queria o meu Diego, a minha mãe, a minha casa, enfim, a minha vida. E agora ela só tem que se confirmar se na garota vai né, pão? Mas só essa conquista vale por todas. Então, ela se conforme com isso e me deixa em paz. Nunca mais volte. Concordo. Ai, estou preocupada com a demora para assinar o contrato. Eu também. Vivi aqui está me deixando doida. Eu não confio nesse mister. Fui. Como é que é, Kaka? Quero dizer para vocês que fui. Ai, ai. Minha filha? Está passando bem? Claro. Por que você está perguntando isso, mãe? Porque você está achando estranho. Ai, só estou tentando achar sinal no meu celular. Ai, não acredito. Achei sinal. Ai, eu não acredito. O que foi, minha filha? O Diego vai embora com a família dele morar em Paris. E aí, eu acho que você está achando em Paris. E aí, eu acho que você está achando em Paris. E aí, eu acho que você está achando em Paris. E aí, eu acho que você está achando em Paris. E aí, eu acho que você está achando em Paris.